Fala galera, feijão aqui na área, bom dia, boa noite, boa tarde pra você, boa madrugada aí, espero que você esteja bem. Bom, bora lá, hoje eu vim trazer esse mercado aqui, que é um mercado que eu gosto bastante de atuar, é o mercado do Over 1.5, só que a gente vai fazer uma dupla. Então a gente vai selecionar o Over 1.5 aqui da Copa do Mundo e o Over 1.5 da Superliga. Por que esses dois? Porque os jogos são na mesma hora, tá? Então só por causa disso que eu trabalho com essas duas ligas vai ficar mais fácil de controlar. A média das odds, a menor, vai dar 1.79, 78 e a maior vai dar uns 2.20 por aí, então é uma odd tranquila de se trabalhar. Então como é que a gente vai fazer? A gente faz a duplinha do jeito que eu já fiz aqui, que eu tô mostrando pra vocês. Só que qual que vai ser a hora que a gente vai entrar? A gente só vai entrar nessa odd quando pelo menos três jogos não estiver embatido. Então vamos imaginar que a gente tivesse entrado aqui no jogo da... no 43 aqui, né? Então no 43 ali teria batido e aqui teria batido também. Então a gente vai esperar como se a gente tivesse tomado três heads em seguida e aí só depois disso que a gente vai entrar. Porque o Over 1.5 bate bastante, bate muito mesmo. Só que o legal é que a gente entra nele depois de uma sequência de três vezes sem bater. Porque a bet, como a gente sabe, segura bastante as linhas aí em todos os mercados. Então espera pelo menos três e aí bate. E aí entra que esse mercado bate bastante, beleza? Gosto muito desse mercado, nunca vi ninguém falando sobre ele aqui no YouTube. É um mercado que eu desenvolvi, eu trabalho bastante nele e eu recomendo aí pra vocês. Fechado? Já sabe, né? Daquela moral. Curte, comenta, se inscreve. Valeu! E aí